A DEC hoje quase se torna como uma doença e um problema emblemático dos nossos tempos. A magnitude, a urgência, mais de 50 milhões de casos mundiais, a complexidade dos seus processos do ponto de vista imunológico, do ponto de vista das manifestações clínicas, do índice de mortalidade, enfim, toda essa gama de problemas se colocam como uma questão central hoje para a saúde pública, demandam ao mesmo tempo uma abordagem multifacetada, que necessita reunir toda a inteligência, seja no campo da pesquisa mais básica, seja no campo das modelagens das formas de organização do serviço de saúde, seja em fim nos processos comunicacionais, de mobilização da população, e ao mesmo tempo, ela está a demandar de todos nós, no caso específico do Brasil, ela me dizia ali numa conversa um pouco antes dessa mesa, que nós somos hoje responsáveis no Brasil por cerca de 80% dos casos de todas as Américas. Isso coloca para o Brasil um desafio muito contundente, muito especial, portanto, o Brasil, não só pela necessidade da resposta, mas pela sua possibilidade de adensamento científico-tecnológico, pela experiência acumulada no campo da saúde pública, ele deve ser um ator fundamental no processo de enfrentamento da dengue. Portanto, quando nós temos aqui reunidos a expressão de redes cooperativas, a expressão de redes que não só produzem conhecimento, mas também advocam junto a instituições internacionais um maior aporte de recurso, um maior reconhecimento da centralidade da dengue, nós gostaríamos de reafirmar, em nome do Ministro da Saúde, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, que o Brasil cumprirá o seu papel, no sentido de dar o melhor de si, da sua expertise, do seu compromisso, do processo de financiamento se tornar necessário, para que a gente possa dar uma resposta à altura da magnitude do problema que nós enfrentamos. Obrigado.